Música Chegou aquela hora da gente escolher aquela roupinha boa, gostosa e super confortável pra ficar em casa E também pra dormir, e hoje separar-se algumas que podem servir também de exemplo pra presente, não é? Pra presente de Natal, que são os preços melhores Tudo com um preço bom, não é, Sandra? Vamos lá, o que nós temos? Olha que amor, gente Esse daqui é um short doll Olha que graça E ele é todo vazio, então ele não tem problema de marcar nada E a gente fica fresquinha, bonitinha Ele parece uma cedinha, mas eu não sei que cedinha é esse É uma delícia, parece... É, não sei te dizer E tem um chinelinho pra combinar, né, Sandra? Os chinelinhos, gente, tem de todas, várias cores Não é? R$49,90 R$49,90, que é um presentinho super bom também, não é? Super verdade Tá, e esse aqui, olha que amor Isso aqui pra aquela menina adolescente, não é? E elas gostam de bichinhos, então eu sempre vim procurar No fim de semana vão passar a casa das amigas Vão pra casa das amigas Vão pra aquela festa do pijama, não é? Esse é o Liganete Esse é o Liganete, super gostoso R$139,00, não é? R$139,00 Esse também é o Liganete, que daí é a camisolinha Porque quem não gosta de pijama, o short doll já usa a camisolinha Uma graça, né? E atrás ela é lisa Que é como tá se usando agora, né, a moda? Vocês imaginem que isso aqui é pra uma gestante Olhem que camisola chiquezinha pra gestante Pra mamãe já, recém-mamãe Tá no hospital, tá recebendo as visitas, ou até em casa E ele não é transparente, então é muito bom Olha que amor, gente Uma graça, né? Também de Liganete Não, uma delícia Liganete é maravilhosa, não é? Liganete é gostoso Olha que chique esse aqui Esse aqui é mais senhora, né? Olha que amor Mas é shortinho também É shortinho Esse não é tão curto Todos eles, gente, com preços maravilhosos Pra vocês terem uma ideia Esse aqui é R$149,00 É um presente bom Pra dar pra mãe, pra dar pra sogra, não é? É, e não sei se fazem sorteio também Os Amigos Secretos, né? Esse é o mesmo tecido Daquele outro que nós mostramos Só que é outra versão, né? Parece uma viscose Não é? Mas não é viscose, também não é uma seda Nossa, é É um... é um... é um pano novo, né? Olhem essas corujinhas Agora entrou na linha de algodão Essa linha aqui é de algodão Que é uma linha bem... Ai, que vestido Com preço bem, bem gostoso Quanto é esse aqui? R$95,00? R$95,00 R$95,00 Olha que delícia pra ficar em casa Depois de um banho, né? E tem pessoas que tem alergia Então só gostam de algodão Claro E ele é aquele sanduache É o melhor algodão que tem Não, a Sandra só trabalha com o melhor aqui Isso é uma tradição já da loja Olha esse aqui também Esse daqui é R$63,00 R$63,00 Tem beijinho E tem o branquinho Esse daqui é Mais Senhora Tá Essa é uma linha Mais Senhora Que é 100% algodão Também é uma delícia Que tem até o tamanho 52 90 Até 52, 54 Não, e ele tá um amor com essas florzinhas Essa é bem romântico, não é, Sandra? Pra quem gosta de um listrado Aquela linha mais navy Olha que bonitinho E eu já vou tirar esse aqui Porque ele faz... Conjunto Ele é o mesmo tecido É A camisolinha e o short top Olha que amor E esse aqui também São os dois Que são da Pauline Que é 100% algodão 100% algodão Pra quem tem alergia Só qualidade aqui Peças que a gente compra assim Tu lave Elas estão sempre iguais Olha que amor Esse daqui Eu também é um short top Adoro essa estampa E ele é de Biscolaica E olha esse aqui que lindo Então eu já comprei pra fazer o conjunto Claro Pra fazer oito Então amor É, fica bonito mesmo E o preço dele é bem interessante Quanto esse aqui, Sandra? Esse daqui é 99% E a camisolinha é no mesmo preço Tá? Não quanto eu não Ai que amor esse aqui Olha que amor Olha aqui, ó Esse daqui também é bem jovem Que bonitinho É vazio também E ficam bem vestidinhas em casa, não é? E não é transparente Claro Então é porque a gente vai na casa de alguém pra dormir Com amor, ó E não E aí tem o masculino 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 De liganete A última hora, não é Sandra? Os presentes Porque a gente tem que ir comprar Agora tem todas as cores E tem todos os tamanhos É isso mesmo Depois começa a faltar E aí pra repor é difícil Porque as fábricas já estão começando a fazer embeada Com certeza Não, e o bacana também é a gente fazer aquele ranchinho Pro verão Pra levar pra praia, não é? A Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos Na Galeria Vila Rica Quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos